Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo meus amigos da Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoje eu quero mostrar pra vocês aí os decks, memes né, é só uma segunda leva de decks aí que pegaram o DLV máximo nessa KC E eu quero dividir eles com vocês aqui, a galera colocou lá no Discord e se eu não estou enganado são 20 decks Tá no título aí certinho a quantidade, você encontra sempre no primeiro comentário fixado aí O link pra todos eles, também o link pra participar do nosso Discord e você poder participar de vários vídeos Além também de poder interagir com uma comunidade maravilhosa, beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e clica no sininho que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! Vamos conferir agora esses Green Decks Memes Primeiro deck aqui é o deck do Gândia, tá? De World Kellis, uma versão com o Construtor do Labirinto, Coelho Beleza, a versão dele é bem compactazinha, estou utilizando essa mágica aqui ainda, interessante Esse deck dele tá aqui, vamos conferir aqui o replay dele de Subido do DLV20 E o Gândia tem canal, né? Lá no canal roxinho Vamos lá É, o legal dessa skill é que essa skill dá pra ele sempre o link 1 de graça, né? Na verdade não tão de graça, eu puxo duas cartas na mão, né? Vamos ver se ele usa a skill aqui logo no começo Ah não, ele invocou ali O monstro dele normal, já fez o Induck por cima Induck, Induck Deu a normal do Induck com esse cara, esse cara vai dar efeito Invocou ali que pega mais alguém Vamos ver o campo, ele não tá fazendo Firewall, né? Interessante Tá Codifica a transmissor E agora que eu me liguei, né? Que o Firewall tá preso no mais skill, tá? Invocou mais dois Fez mais um link aqui, que é a Lib Baninho invocou Mais um link Induck Mais um link Tá Vai comprar uma carta, não, vai comprar duas, que vai invocar um da mão, né? Tá, se usou duas cartas, se usou o cara ali, recuperou ali pra mão Beleza, mãozinha interessante, consegue travar essa carta necessária da década ali com isso aqui Vamos lá aí, enemy controller Já roubou ali O Ninguirso Salame O Ninguirso vazou efeito aqui, tá Invocou alguém da mão que é ali, já buscou alguém, tá Beleza, vamos lá Vai fazer link Ele consegue travar o link, não consegue? Não, não consegue travar o link Ele traga Não traga invocações de estratégia Ele vai esperar um pouquinho mais, né? Tá Já aguarda, devolve Gazelle Vamos lá Fez o lobo O lobo por cima do lobo, vai pegar a countertrap Agora se ele iria pro cemitério É, campo livre Agora é só tentar finalizar e GG Tá, buscou a mágica Beleza Fez o Aruan Me livre, desceu alguém Usou a mágica Vou invocar mais alguém Vou recuperar, né? Não invoca do cemitério, tá? Tá Usa ali Joga bem, mano Com o deck aí não deu skill até agora Curioso Vai invocar o Ninguirso de novo Tem o TK E o cara Boa Subidinha tranquila Subidinha fácil, hein? O deck de Mermel, né? Main e meio, né? Do Torugo Não é Toguro Torugo A versão dele usa os sapos E só tem uma TTH tímida aqui Esse deck dele aqui tem O Senhor Estrela aqui Vamos lá Vamos ver o replay dele de subida Bora aí, tá? Quatro vitórias seguidas Olha aí Exib branca Tapete branco Bem minimalista ele em aspas, né? Opa, já tomou de decoro Boa Ele não começa a outra corrente aqui Não dá tempo de começar a outra corrente Mas o Abseus ainda pega alguém Ele ainda tem a normal ainda Pra ativar D.Va Joga alguém Fez tubar O crocodilo Tá bom Tá Invocou Skill Peace Dweller Tá, pra poder dar o EFD no final do turno Recuperou já O Nadiva Tá Beleza O cara vai jogar Salame Salame não Nossa É um McKnight Trap Estrela Tá bom Beleza Atacou Oh O Licorius vai trocar ali Ah Esse bicho vai flutuar vai sair daí do campo Pegou o Indigo Mas vai ter os caras dando efeito no final do turno E o Abisgundi também Ele vai perder um monstro ali, né? Porque aquela menina vai crescer E vai finalizar alguém Tá Ele matou Matou o Tubarão Mas agora também não tem muita coisa que fazer não, né? Tá Fez a Maria incesa Lá ressuscita alguém Ressuscita o próprio Tubarão Tubarão do defeito Aqui Já tá forçando a Carquilha ali Vai ter que se banir também Aqui tá ferrado Não tem muito pra onde explodir não Agora Diva traz alguém E agora é só brincar Skill de novo Fazer um duela Estourar ela E finalizar É Foi uma subida tranquila Os duelos são bonitos, mano Os duelos são bem jogados De subida Deck de herói aqui do Torres, mano E a versão dele é a duela favorita, né? Nosso querido e famoso Soca Fofo tá aqui A build dele não tem nada que a gente possa comentar Não tem nada de muito novo A não ser esse cara aqui O Gravito, né? Ele é a hora da visão que ele entra estourando carta Ele faz alguma coisa, né? Ah, ele adiciona um banido pra mão Um monstro herói banido pra mão Vamos ver aqui o replay dele de subida do Torres Vamos lá aí Tá Vamos ver como é que vai ser subida aqui Ah, esse levezinha do tapete do... Esse tapete do Mago Negros da Magreta Chico Mas eu achava a venda do jogo No jogo eu coloquei a venda, né? Tá, vamos acelerar esse replay de salame Vamos ver o que o cara vai fazer Hero Hero é pra dar o TK afirante, hein? Pra bagunçar Tá Será que o cara já veio com a Polter Trap na mão? Por isso que ele jogou assim? Dede Porro, quebrou as pernas dele Tá Veio que você tem dois cartas ali Eu não encontro Extratos, tá suave Então Pode jogar um Suricato E com o Suricato Invocar um bicho Mas vai queimar muito recurso dele E eu tô vindo acelerado por quê, gente? Desculpa Vamos lá O famoso soca fofo aí Mil quilos dá efeito Comprou, matou Matou sem bater É, socou fofo E agora é a Círcula Círcula, pegou a Raposa Raposa Tá bom Beleza Raposa E ponto de aviso Travou Hum Controlezinho Boa Conseguiu burlar o efeito Hum Mas aí deu ruim Aqui já era Já não tem o que fazer É, só ficou Boa, torres Boa Vamos lá O deck de Caverguerra Do Alide Esse é o nome dele Usando esse equilíbrio, né? O deck que o equilíbrio ficou muito interessante de jogar Até porque a limitação que a skill dá Meio que não afeta o deck, né? E você garante mais Coopias Dá mais chances Na verdade Ter a montanha na sua mão inicial Ok Os Exceeds estão aqui As opções Tá Acho que não tem todas as opções Para colocar o cowboy E tem um DD curva aqui Perdido Vamos ver a subida do Alide Que legal Do que deve ter equilíbrio Não tinha me ligado nisso Tá bom Maneiro Vamos ver Equilíbrio ativando Pena que no Gplay não dá para ver a mão dos caras Não é? Isso é muito triste Aí você tem E consegue ver melhor O que o cara está jogando Tá bom O cara está de robô secretário, né? Beleza Envolucou esses dois E passou Vamos lá Acabei Campo Adicionou um cara ali Aquele cara quando bate Estou na carta mágica Tem armadilha, né? Ah, nossa Tá bom Beleza Deixa eu ver o efeito Pode bater duas vezes Bateu Tá bom Deu um prejuízo bom para esse cara É Não tinha o que fazer mais, né? Foi bagunçado Deck de Melodiosa Do Leonardo Bem Ele gosta do deck Ele pegou três dela Prismática Essa menina Eu não sei o que eu faço Ela é invogadora de cação especial Ela pode adicionar a pole do deck A mão Ele tem pole? Tem Tem a pole aqui Tá uma versão bem curiosa Bem curiosa Não tinha visto essas cartas rodando aqui No deck de Melodiosa antes, não Vamos ver o replay de subida Bora Mais um Inclusive no TR0 aqui Quatro daqui Três dali Bora Raça Não Isso não é TR0 Estou usando areia Não sabia Vamos acelerar Só passou Beleza Destinado Damos para os ataques Deu money Tá Cantora maestra E esse combozinho aqui já fez muita gente chorar já Quem diria E é isso Tá bom Tá certo O importante é subir né Bora o deck do guard da 11 aqui De Fluff Aqui não tem nenhuma novidade Estou usando esse cara aqui Porque provavelmente tem ovelha Tem ovelha Tem esse ptolomeu aqui também Doido esse diabinho Beleza É isso Vamos ver o Três ciências Que deu ex-x Vamos ver aqui o galo de subida dele Bora Vamos lá Três seguidas Pegou um herói Joga em segundo Adoro quando o cara joga em segundo Replay Porque eu posso acelerar o replay Do primeiro cara Ao contrário Não pode Você fica esperando uma interação Tá Ele só abaixou uma carta Para o pessoal falar Tapete ali de Halloween É a única vez que a economia fez Uma coisa minimamente temática De Halloween no jogo Única Depois de 2017 A economia esqueceu Que tem Natal Tem Halloween Tem dia dos namorados Ela esqueceu tudo isso 2018 em diante não tem Só em 2017 teve Bora Tá Passamos os efeitos ali Vamos lá Passamos o animal Invoca Tá bom Beleza Tem uma carta Para interagir O que é aquilo ali Tá bom Tigre peladura Vai estourar ela Karma Cut Tá Vamos ver se conseguem fazer Mais alguma coisa Para finalizar aqui Que está faltando recurso Ah Deu a fusão do cemitério Boa Fácil 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 Então os decks do Necrois Do Jairo 29 Aqui Gente isso já falou meio estranho Porque eu estou com a língua Levemente inchada de um lado Beleza A versão dele Volta a utilizar o calendoscópio Aqui né Porque agora você tem Essas fusões aqui De fóssil Que tem interações no cemitério De resto o deck está igual Vamos ver aqui a subidinha dele Bora aí Tá O cara ele joga Para ver se a carta está de trem Da hora O trem é da hora Acho que está hein Ele botou nesse sleeve ali da hora O trem implacável Vamos lá E voltou A gente trouxe deck de trem Ontem aqui no canal Dá uma olhada Tá bom Fez exit Soltou carta Recuperou Exit WL Beleza Vamos lá Cálice Tá bom Ok Já negou o bichinho Caminoscópio Valkyrius Shurit Vamos fazer o Brayanax Devolve esse cara E finaliza Não Outro churit Aqui Tá Gente O Brayanax Entra Tira aquele cara do campo ali E agora é só finalizar Boa Foi mole essa aqui hein Jair Foi fácil hein Vamos lá Deck de Yosenji Do Redzinho Aqui né Versão dele utiliza até poucos Não É Tem dois cama um Dois cama dois Um cama três E um só Isna né Tem um potezinho Tranquilo Vamos ver o replay de subida dele Quatro aqui do lado Vamos lá TG TG que não tem nessa ali Não tem TG sim TG sim TG sim TG sim Pote O pote pra esse deck é muito bom Essa carta é tipo assim Ela é boa pra muito deck E muito deck precisava dela no jogo Pra poder voltar a jogar Ela é maravilhosa Eu ainda acho que esse deck poderia rodar dois potes fáceis Três potes só pra alguns outros poucos decks Tá Tá bom Comprou uma carta Vamos lá Spawn e cósmico Era uma tank de bait Spawn e cósmico Era trap Nossa Que sorte hein Que essa versão dele não tem nada de hate trap né Tá bom Ele é corvo assim Impede ele de combar Que no final do turno ele dá efeito Mas ele não tem Dá pra parar os fomos do cara Vamos lá Bateu no seco aqui com esse bicho Agora invoca tudo de novo Cama três Cama um Weasen aqui no final Devolve Tira Enemy controller Ele pode fazer a aranha Banir esse bicho E finalizar Olha o que ele vai fazer Que legal Bom Fácil hein Never Never aqui Pegou de triâmbio Cara Quanto tempo Não vejo triâmbio Jogando Velho A versão dele usando barreira de luz Pra confundir a galera A galera achar que é metal full Vamos ver aqui a subgen dele Que além dele Ah Tá usando pote aqui em triâmbio Interessante Essa é a novidade Do deck dele Tá bom Vamos lá E beleza Vamos ver como é que foi a subida dele aqui Ele começa jogando Será que ele veio com pote Vamos ver se ele veio com pote A esquerda aqui do campo Ela serve só como um combustível Pra treco basicamente Tá bom Tá Vamos ver Vamos ver aqui Manju É cross Beleza Pegou um Lucas Será que é brasileiro? Vamos lá Pegou um Kyrios Ok Acertou Não fez nada Só vai trocar as cartas Cruzador Invoca Traz de novo Rei golem Se ele busca um monstro Ele pode Bater tranquilamente Vamos lá Invoca aqui O mestre Lançarina Bufa todo mundo O mestre vai Envolver o set Que é um ciclone cósmico Tá Interessante Vamos dar o efeito de novo Repera Vamos dar o efeito Valkyrius Ok Mestre de ritos Tá sem carta na mão Isso é importante Estourou bem Checa O bolivre agora Você pega um rei golem agora? Seria bom TTH TTH é bom TTH é cruel Bateu 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 e venceu É Deu uma suadinha Mas foi fácil também Vamos lá O deck de Black Rose Aqui do Gopículo Black Rose Que foi um deck muito forte Mas Era Link Junto com Banlit E Nerf na skill Fragilizou bastante O deck A versão dele Utiliza o Trichula Que a gente já trouxe Para o canal A versão do top 1 KC Se não me engano Beleza Vamos lá Vamos ver o duelo de subida Bora aí Tá Ninguém tem sequência boa Tá Faz uma subidinha mais suadinha Mais cadenciada Vamos lá Tapete das Witchcrafters Tá Vamos Vou ali Traz aqui Traz ali Vai acertar o bicho Yas Mal de Angsing Tá Vamos fora Acertou dois pra cima Vamos lá Cuidado de Mecha Média Tá Um salame com Mac Knight Tá bom Pegou o campo E aí Surika Acho que ele não vem com o Splay de Mecha Eu acho O Decorvo já travou ali Não sei se era o melhor momento Para dar Decorvo Até porque Enfim As coisas voltam a acontecer Tá Azul Pegou o Indigo Consegue colocar o Indigo ali No cantinho Tá Fez o Cavaleiro da Manhã Tá bom Pegou a Trap Ah, deixou a Trap Beleza Vamos lá Então Deixa eu ver a Trap Esse cara Vai dar Black Rose Jogo Tem mais um bicho É cenourinha, né É Play padrão Play padrão 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 Bora Bora Temos aqui o deck Do Desk Maker De Mago Negro Já usando o Magnovo aqui Do S Copa Desse Prismático Da hora Quero o meu terceiro Desse Prismático Tá até aqui na minha conta Tem um normal ainda A build dele aqui Ele optou por utilizar o combo do Maguinho Tem um pote perdido Suave Vamos ver a subida dele Bora aí, tá Beleza Só passou Tá tranquilo Atribuação Círculo Suave Outro círculo Eu odeio que isso acontece Seu dois bateu Vamos lá Eu vou jogar um de Mech Tá bom Mago Negro Mech eu não resolvo o problema Porque Tá Tá bom Tá bom Vou fingir que entendi o que aconteceu Vamos lá O deck de TG Do Davizinho aqui Uma build padrão de TG Controle de voo Extra deck Tá com o combo do Trístulo aqui Quarion, na verdade Padrão 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 Vamos ver Bora Vamos lá Leo Ângelo 93 Ali do outro lado Bora E Aemon Aemon Targaryen Assistei no House of Dragons Ou no caso Assistei porque já acabou Né Pela temporada Muito bom A pena que só volta em 2024 Tá braba, sério Tá brabíssimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como padrão aqui de TG Vai fazer assim Crupar Na verdade Ele Fiquei meio confuso Aqui Mas Tudo sério Tá bom O cara consegue fazer um Quarion Aqui Vamos lá Isso Encato Entrou descartando Gazel Entrou também Gazel Deu efeito E já vai dar aquarion Vai trabalhando Três caras Os dois no campo E um no cemitério Aqui dói né Que dói Não tem nem o que fazer Controle de voo O golpeador devolve Pega o hélice Hélice entra Puxando um É Não sei o que o cara tem ali Pra não ter quitado ainda Né Esse tem fé Esse cara tinha fé Ele olhou pra mim Esse dali Falou Isso aqui Vai me dar a vitória Deck do Jaganata De Red Eyes Da hora Deck dele aqui Meio tijolinho 25 cartas Quero me ferrar Na hora de montar o print Fica do lado aí Não tem nada de novo Ah ele tá usando o legado Na real Vamos lá Vamos lá Bora aí Tá bom Vamos lá Tranquilo Intuição Jogou o Invernil fora Jogou a Red Eyes Fusion Roleta Inclui o Rei Caveira Rei Caveira Quando eu não tenho que liberar Mais compras do Rei Caveira Já passou da hora Bota ele em algum lugar Pra galera poder pegar Bota o Rei Caveira Fichu Play Bota a gente Drop Sei lá Vamos lá Tá Evolga essa fusão aqui Vai estourar a carta dele lá Estourar a carta dele não Da mãe Na verdade Desculpa Beleza MST Vai conseguir dar o efeito Então vai dar dois efeitos Vai ressuscitar um E vai ressuscitar dois E o Zinitronia vai voltar Ele é um homem corajoso Porque botou todo mundo em ataque Tá bom Recentric Se ganha a intuição Hum Poderoso Vai deixar todo mundo travado Mas depende do que ele tem na mão ali Né cara Pelo menos que ele tiver na mão ali Já era Né Na verdade não tem como segurar aqui Né É Isso aí foi bagunça Isso aí foi fácil A subida também de Jagannata Deck aqui do Jeff Fins A versão de Golki dele Aqui né Então se tem algum Golki A gente não conhece Não Da versão Link do deck Né A Skirk Eventual Golki Vamos ver o replay de subida Tá bom Duas vitórias aqui Tem alguns decks gente Que eu não comento muita coisa Como esse deck do Golki aqui Porque não tinha Grande diferença Do que a gente já viu Já nos últimos tempos Aqui no canal Né E eu entendo mais Que a galera que Tá procurando deck aqui Ela já tem deck Ela sabe jogar Mas às vezes ela quer só Arrumar a build Ou pegar uma referência E falar Pô o cara tá usando isso aí agora Né Tem razão Isso é bom Né Então às vezes não tem muito O que acrescentar Basta você olhar Já te ajuda demais E como isso aqui Enfim Como eu falei Tá meio que igual Outras coisas que a gente já viu Aqui no canal recentemente A gente acaba não comentando muito Claro Às vezes alguma coisa passa Despercebido pelos meus olhos Porque a gente tá vendo 20 decks Num vídeo só Né Então Eu não consigo ter uma atenção Perfeita Né Então Já peço desculpas Antecipadamente Vamos lá Ele tá fazendo Com o padrão de Gulk Aqui Né Ele faz esse cara grandão Bota os bichos Para proteger ele aqui Né Para ele usar bem o tribu Usa mágica Agora para ressaltar os caras Aí Skill deixou o bicho Ali mais resistente E é isso Pegou um salame Vamos acelerar o salame Porque as play deles São passivas Né Ele só vai conseguir Se proteger aqui No máximo No máximo Porque na real Tá Roubou um monstro ali Beleza Olha Cara nojenta hein Cara nojenta hein Fazendo as play Nojenta aqui Deu controle Mano Controlinho Salame É um negócio Muito chato E Que? Attack de Crimson Aqui do Gustavop Construtor do labirinto Tá bom O que que deu Que os caras Tá fazendo com essa skill Mano Vem que bota um bicho 5 Né Consegue fazer Tá usando a play Do Tritlo Aqui O Tritlo Ele é um Bust Ele tem 3 MST prismático Bora Vamos lá E Tá bom Esse é o evento Que eu gostava Aqui do Bakura Né Monster War Beleza Codecat transmissor Catacombão Acelerar Cripeu Uma deck de code Aqui Eu não consigo ver Os paradoxes Levar que é um deck Sério Que a gente vai enfrentar Eu acho Sempre que vai ser Um meme Tá bom Acertou a trap Ali Bota mais uma carta É isso Cara Olha a diferença Que se tivesse O slot Aqui Ele teria Duas proteções Contra-alvo Mas Enfim São os males Mais o da Olinx Vamos lá Contra-luxo Contra-luxo Genetics Tá Invocou Estudou Traz o outro 3 Consul Labirinto Ah Fazer o Trichula Legal Trichula 11 Entra banindo tudo Sem da alva E GV Esse cara volta ainda Tranquilo Tá Destruiu Sozinho Esse bicho não flutua Ok O monstro que renasce Labirinto Labirinto 3 Muita defesa Ele vai ter que fazer Alguma coisa Passar por cima Um Dyna de novo Pegou outro Controla do Genetics Legal Eu gostei Da aplicação Dessa skill Aqui O cara aqui Boa Gustavo Gostei Parabéns Deck King De Mac Lord E não Mac Knight A versãozinha dele Padrão Aqui Não tem muito o que comentar Esse deck dele Também não tem Nada Que a gente possa dizer Muito Tem só Esse bicho aqui Porque eu até entendi Pretende roubar Em algum momento Aqui com o controle Alguém Pra fazer por cima Beleza Vamos ver o replay dele Esse apóreo aqui É muito feio Até o momento A gente não teve nenhum Ninguém espetacular Assim Com muita vitória Nenhum duelo Muito brabo Suado Foram todos os duelos Tranquilos O máximo Ele teve uma Uma pequena dificuldade Mas Nada além disso Gandora Tá bom Um grenai Jogou fora ali Beleza Caixa Perfuradora Fazendo esse play dele Pra ganhar muita carta E poder jogar E invocar o Gandora Uma hora Tá bom Tirar aqui Skill Pegou a montagem Pegou fora o Weasel Tá bom Vamos lá Obrigado aí Entra em campo História Dois cartas História História Trás de dois cartas Ah Ele já quer Dar um Cara Que dor Tá certo Boa Vamos lá O deck Do Diggs Aqui De Pêndulo Crystal Beast Que é fera cristalina Estou fazendo essa cartinha nova Aqui O Pêndulo Lúcer Draco Assassino Que eu não fiz vídeo Com ele Mas pretendo fazer Mas vamos lá Vamos ver O replay dele de subida Bora Tá bom Aí sim Coloca as escalas Pêndulo Beleza Tranquilo O TG Pouco TG Eu uso essa carta aqui Tá bom O dele ia ser mais Fit to Play Talvez Tá bom Bora Invocou Invocou 5 Recupera Fazer o combo De quem aqui Nossa O Zumbi Tá bom Consegue fazer O Trishul Original aqui Beleza Ah E tem as escalas Pêndulo Esqueci disso Tá bom No lugar Tudo No coisa Ah Vamos lá Eu quero invocar aqui Tá Marion Também Nesse detalhe Não baniu Ninguém Ah Porque um deles Eu lembro Que protege De alvo Cara Sensacional Olha isso E pula Trap Essa Trap Ela flipa E depois Ela pode dar o efeito De devolver Car Pegou um outro Um Não tem Bicho 4 Tem Ah Ah Fez o Cláusulas É Mas aí Torou por aí Também Cara Que deck Legal Parabéns Cara Deck de Pernicioso Aqui do Leonardo Bunny Meu querido amigo De Belfor Roxo Deck de Pernicioso Fica um deck bem legal Com as skills Tudo mais Um deck que Pressiona bem Tem umas cartas legais Vamos ver o replay dele aqui De subir Bora aí Tá Joga em segunda Aqui Vamos lá Comprou 4 cartas Vamos lá Território de malícia Embaralhou Pegou a carta Tá bom Jogou o campo Fazer 5 aqui Força a carta Vermilham Tá bom Muito louco isso Cara Cadê que vai comprando As cartas É muito fácil Invocou 1 Invocou 2 Ex de 10 Gangari Dá Boa Bunny Boa Bagunçou Deck de Block Dragon Aqui Do Wether É Um deck parecido Com aquele que eu postei Outro dia Utilizando isso aqui Só que ele está usando Skill Mundo Sorridente E o Aman Ele adaptou um pouco A estratégia Da hora Tranquilo Vamos ver o do Wether Aqui Bora aí Tá Vamos lá O cara começa jogando É um Galax Beleza Vamos acelerar isso aqui Tá Tentando buscar a carta Não buscou nada Tá bom Eu sou combando aqui Só que Acontece Boa E nosso último deck O deck do Felipe Souza Do Super Reve Samurai Olha o trenzão aqui Mas essa carta é muito maneira Beleza Tá Não tem nenhuma grande novidade Também no deck dele Usando 22 cartas aqui Então vamos ver O replay dele de subida Bora Eita Olha O Super Reve Samurai bagunçando Com a melhor sequência Aqui Sete seguidas Estou subida De ver a alfa Agora que eu me liguei Ele só mostra uma carta Também Tá bom Pegou um necrois ali Vamos ver o que o necrois Vai fazer Vou dar uma acelerada Corrente gisque Tá bom Bateu Acho que não tinha ninguém A puxar da mão Ninguém que ele quisesse Puxar da mão Tá bom Trouxe o regulador 2 Ele vai organizar o topo Trouxe o regulador 5 Será que ele vai vencer Com a play clássica Multiplar a cerca Dois tapa Não Valkyrie Beleza Questão só que o necrois Pode vir de ser sem dar alvo Então isso pode atrapalhar um pouco Nossa Foi o negócio Baneu o escudo Fiz utopia Nossa Se o cara faz outras coisas aqui Dá muito bom Tipo uma aranha Força Ali o cara Baneu Tá bom Beleza Corrente gisque Tá Pegou o Valkyrie Segura Tranquilo Cube Buscou o Chifre do Free Fire Não adianta muito Ele ataca Não quis dar O Valkyrie Segurou Tá bom Nada o cara faz o Trisula Também Tá bom Nossa Há muito tempo que eu não vejo Esse Cube sendo emblocado Meu Deus Tá Bora Ele tem uma proteção contra alvo Dois Valkyrie Dois Valkyrie Tá bom Importante subir Parabéns Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Dos decks memes Que pegaram da LV máxima Só com a bacacela Lembrando que o meme É um termo usado Só para o segundo vídeo Sempre Nossa Será que os decks São memes Mas são mesmo E aceite isso Deixa o like Se inscreve Compartilha com seus amigos Clica no sininho O que mais? Coloca nos comentários Não esquece O primeiro link Tem o link Para o nosso Discord Para você poder participar Interagir com outras pessoas Da comunidade Pedir ajuda Para os deck helpers Que eu sei Que eu não consigo ajudar Todo mundo É isso Tem dois de outro lado Vamos prolongar muito não Que o Bruto tem quase uma hora Valeu Tamo junto Foi